A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Vinda a tempestade, o sol nascerá Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Vinda a tempestade, o sol nascerá Vinda a saudade, hei de ter outro alguém para amar A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade perdida O sol nascerá Obrigada Obrigada Aplausos